Um motociclista de 33 anos morreu num acidente que envolveu também outros dois veículos no anel rodoviário na altura do bairro Maria Virgínia, região nordeste de Belo Horizonte. E aí, de acordo com a polícia militar, um dos motoristas envolvidos de 19 anos, simplesmente, gente, não tem carteira de habilitação. Foi preso. Só que a gente sabe que não vai ficar preso, que vai responder em liberdade e que no final das contas não vai dar absolutamente nada pra ele. Só que o motociclista tá morto. Tela cheia, vamos lá. O grupo que se abraça busca junto o consolo pra dor de perder um amigo. Eles estavam a caminho do encontro semanal do motoclube quando souberam do acidente que mudou o rumo de tudo. O nosso hobby, durante a semana, a gente sempre faz os encontros, bater papo, conversar. E agora, né, vai para o encontro e volta sem vida, né. Vitor Caetano Pereira estava nesta moto de mil cilindradas quando foi atingido por este veículo. O rapaz que dirigia este carro contou pra polícia que subiu o anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro quando foi surpreendido pela moto que mudou de faixa de repente. Ele não conseguiu parar e atropelou o motociclista. O impacto foi tão violento que a moto e o piloto foram arremessados pro lado de cá, pra pista no sentido Vitória. Ao cair no chão, a vítima foi atropelada e arrastada por este carro prata. E morreu na hora. O motorista de 65 anos perdeu o controle da direção. Os airbags foram acionados com a batida. O idoso não se machucou, mas de tão assustado preferiu não gravar entrevista. Só conversou com a PM. Ele estava conduzindo o veículo dele na faixa da esquerda. A princípio aí não tinha nada de errado com ele. Ele foi surpreendido mesmo por um corpo voando da outra faixa. O condutor do carro preto também não se feriu e foi preso em flagrante. É que Luiz Fernando Matos Quintiliano, de 19 anos, não tinha carteira de habilitação. E o veículo dele, que teve vários danos depois de bater de forma violenta na moto e atingir ainda a lateral desta carreta, estava com a documentação atrasada desde 2022. Ele é inabilitado. O carro dele está com o documento atrasado. Então ele não deveria estar dirigindo nesse momento. Ele passou pelo bafone juntamente com todos os envolvidos. Todos deram zero. Porém, ele por estar inabilitado e gerar o perigo de dano, vai ser conduzido até o Detran. As duas pistas do anel rodoviário ficaram interditadas por mais de três horas para o trabalho da perícia. Pedaços dos carros, da moto e o capacete que a vítima usava ficaram espalhados pelo asfalto. As causas do acidente vão ser investigadas. E o mais triste é saber que o menino não é habilitado, o carro todo irregular. E agora eu te pergunto, e a família vai ficar? E a gente vai ficar nessas situações? Um rapaz não tem carteira, o documento todo atrasado, amanhã ele está solto. E aí? E aí? A família de Vitor e os colegas de motoclube recolheram os pertences dele. E levaram embora também a motocicleta que ele tanto amava. Uma paixão estampada com orgulho nas redes sociais. E o Brasil da Cisão pronto pra vencer. Nenhum lugar é alto pra quem quer voar. Além de motociclista, Vitor tinha um bar na região norte da capital. Era casado e tinha dois filhos. Sem palavras pra falar o que a gente vai estar sentindo de ver um cara tão bacana, um cara tão agradável, nas situações que vocês estão vendo ali, caída ali no assalto, numa situação tão triste.